Para ver Kevin Costner, Madeleine Stoll, vivendo uma paixão proibida e perigosa. Vingança com Anthony Quinn, ligue 0800-708-1011. Ou para ver Chris O'Donnell, um jovem advogado tentando desvendar o misterioso passado de sua família. O Segredo com Jimmy Heckman e Faye Dunaway, ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine.